Eu tô botando no ira, eu tô botando defesa, eu tô prestando pra nada Tô ficando absoluto de mim, ficando absolutamente mesmo aqui Eu tô na pista da onda, eu tô fazendo sucesso, tô no topo do Cristo, sou o motor do progresso Faço tudo pra chegar no primeiro lugar, que eu nem sei onde é, mas deve ser melhor do que aqui Eu fico filho de medo, eu fico cheio de medo, eu tô prestando pra nada Tô querendo lembrar de mim, eu fico transparentemente no meu marinho Eu sou o herói do comer, sou a capa da feira, sou tampa de crux, sou a loura das cervejas que Eu sou a loura do coqueiro, cheio do inverno, pobre e feliz de mim Eu sou o herói do coqueiro, tô em regime de fome, eu tô prestando pra nada Tô querendo lembrar de mim, eu fico transparentemente no meu marinho Eu tô na pista da onda, eu tô fazendo sucesso, tô no topo do Cristo, sou o motor do progresso Faço tudo pra chegar no primeiro lugar, que eu nem sei onde é, mas deve ser melhor do que aqui Eu tô portando dúvida, eu tô portando defeito, eu tô prestando pra nada Tô ficando obsoleto de mim, ficando absolutamente no meu marinho Eu tô nadando em nós, eu fico da vitória, eu sou o centro da história, eu sou o laço da dor do corante Eu sou Jesus tirando férias do inferno, pobre e feliz de mim Na guitarra, aqui na direção musical, Patrícia Romero Grazie Obrigado.